A campanha Visão Zero foi mais uma das propostas debatidas e aprovadas pelos deputados estaduais. Foi inspirada em um projeto sueco que considera inaceitável as mortes prematuras no trânsito. A iniciativa conseguiu transformar o trânsito no país europeu em um dos mais seguros do mundo. De acordo com o projeto, a preservação da vida é a prioridade da campanha. O objetivo é zerar o número de mortes e feridos graves no trânsito. O texto é de autoria dos deputados Goura, Requião Filho, Professor Lemos, Arilson Quiorato, Luciana Rafaim, Mabel Canto, Cristina Silvestre, Rechem Bá e do ex-deputado Nelson Luersen. Segundo a proposta, o Poder Público deve adotar campanhas permanentes de educação no trânsito, monitorar e identificar o perfil de circulação e acidentes, capacitar gestores públicos e fomentar o treinamento específico para condutores de veículos do transporte público de passageiros. Também poderá incentivar a ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação voltada às boas práticas de planejamento viário. Além de formular cronogramas de curto, médio e longo prazo para a implantação gradual de projetos alinhados com a campanha Visão Zero. Há um ano atrás, aqui em Curitiba, um jovem de 15 anos, o Enzo, ele perdeu a vida enquanto pedalava no Cajuru, indo para o estágio que ele fazia no Conselho Tutelar. Ele estava de bicicleta e ele foi atingido de forma criminosa por um condutor profissional do transporte coletivo da região metropolitana. Inclusive, nós estamos homenageando o Enzo, chamando essa lei de Lei Enzo, entendendo que, assim como a família do Enzo perdeu esse ente querido, a gente está falando de milhares de pessoas que são feridas ou que morrem todos os anos por causa deste desenho urbano, desse desenho violento e hostil à vida. Então, o projeto Visão Zero, ele estabelece princípios e diretrizes para salvaguardar vidas no trânsito. Legenda Adriana Zanotto